gente estação do metrô de shopping beleza vou mostrando aqui ó mostrar aqui o acesso o acesso que dá e dá no parque shopping certo aqui tem a rampa de acessibilidade olha o jardinzinho para não dizer que tem acessibilidade não tem acessibilidade tem sim daqui a rampa de acessibilidade você desce aqui ó e vai para a rodoviária interestadual de brasília tá pronto aqui estação shopping cheguei aqui tem os quiosques que são alugados e capinha de celular roupas ok lá nós temos o carrefour roupas bonitas aí ó bastante jeans aí roupas bonitas aqui galera acesso ao parque shopping acesso ao parque shopping é um shopping dos melhores aqui de brasília né logo logo lá frente nós temos uma loja da leroy merlin supermercado extra o hipermercado né é grande esse hipermercado extra aqui ó aí ó e ali leroy merlin né lá da lá vai para o aeroporto beleza galera ó os aviões chegam ali em brasília né o aeroporto é logo lá acima não sei se dá para ver lá acima é o aeroporto tá ali nós temos a cidade chamada candolgolândia aqui também dá acesso a taguatinga tá tanto vai para taguatinga por aqui e ceilândia taguatinga gama santa maria né valparaíso tudo é nesse sentido aqui tá pode ir também mas não deixa também de é nesse outro sentido né você você vai também para taguatinga essas outras cidades tá então tá aqui ó deixa eu mostrar aqui lá galera também tem é o zoológico né zoológico fica para o lado de lá ali ó ali onde tem aquela placa riachuelo lá é o parque shop deixa eu voltar aqui para o acesso aqui é uma passarela tá passa por cima daquelas duas vias as vias bastante movimentada aqui aqui é movimento sábado domingo de segunda a domingo não para não tá aqui ó aqui o movimento é grande ó é muito extensa essa essa passarela né um viaduto né muito extenso bonito tá aí o metrô galera olha passando esse é o metrô passando tá o metrô tá indo comprando piloto nesse sentido aí ó o metrôzão bonito passando aqui em cima aí nós temos uma pista embaixo tá ele passa em cima aqui ó certo nós temos uma parada de ônibus olha aqui galera vamos mostrar aqui olha tá tô em cima na passarela ó tá vendo que está passando ali você tá vendo o herói berlim tá o aeroporto fica lá que pena que não tá passando um avião agora olha mas o aeroporto fica logo ali na frente tá nós temos parque shopping fica aqui do lado então vamos mostrando aqui o pessoal vindo das compras aí do parque shopping beleza pessoal aí ó vindo das compras do parque shopping o lezinho aqui ó ó o lezinho aqui tá apressado o senhorzinho aí ó o senhorzinho aí ó correndo atrás do do seu lucro tá vendendo aí os melzinho ó melzinho de primeira aí o senhor tá vendendo nós vamos ser ali tudo bom pode tomar melzinho ah tá 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 beleza aqui gente ó oi gente ó galera ó tá vendo aí ó lindo 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 né aqui ó na direção a boiânia rio de janeiro belo horizonte tudo vai pra cá ó tá passando aqui direto vai pra valparaíso vai pro gama itaguatinga né você cortando mais a frente lá 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 parque shopping tá aqui aí galera local bom bonito viu o seu 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 você bastante breve nesse nesse vídeo ó muito bonito aí ó ali é parque shopping tá parque shopping e aí 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 galera tá terminando aqui o a passarela né passarela tá terminando aqui é olha olha aqui tem vários camelôs aqui vendendo as frutinhas vendendo aqui as peitinhas tá as peitas aqui roupas ó bastante roupa bonita aqui ó galera vende aqui galera tirando sustento aqui ó beleza não tem não tem trabalho elas aqui estão trabalhando trabalhando tirando o seu sustento aqui o povo tá aí vai aí tá vendo tudo aqui ó ó aqui é bolsonaro cara tá vendo aí e 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 aí a galera não fui eu que mandei ele falar bolsonaro não viu galera e aí na verdade eu não sou bolsonaro tá tá ali ó e aí parque shopping tá fica aqui muito bonito com acesso lindão beleza e aí 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 Aqui aí galera Só roupa bonita Beleza Desse jeito aí Que o pessoal tirando sustento Sustento porque não tem trabalho Tem que trabalhar mesmo Nessa pandemia aí Tem que correr atrás do prejuízo Todo mundo trabalhar Que é bom Senhorzinho vendendo carregador Aí Parque shopping De Brasília Parque shopping de Brasília Tá firmadinho aqui Bonito estacionamento A área de estacionamento Ok Vamos dar uma caminhadinha até lá Olha o metrô passando aí galera Vem Aí ó Metrozão passando A plaquinha do parque shopping aí Mostrar aqui Mostrar aqui Como é que é esse shopping aqui Ali os carros saindo do estacionamento Beleza Ó Quando vim a Brasília Visita aqui o parque shopping Você vai gostar Viu Aqui Tem bastante variedade aqui Muitas coisas Vídeos americanos Você vai gostar aqui do shopping Viu O shopping é uma maravilha Bonito Filmando do lado aqui Para não filmar as pessoas Tudo beleza galera Daqui a pouco a gente entra lá dentro Dá uma filmada lá dentro Tá Aqui é a entrada do parque shopping E outra entrada lá embaixo Viu Então é por aqui que entra Entradinha aqui do parque shopping Viu Bastante acessibilidade aqui Organizado Entra por aqui Sai por lá Ok Vou mostrar aqui Muitas lojas Re-rap Re-rap Logo na entrada Olha Muitos presentes Muitos brinquedos Para criança Nós temos ali a festa Lojinha festa Aqui ó Elevador tem muito aqui Viu galera Olha Olha o elevador aí A área lá de baixo Ali tem uma ótica Então Vamos mostrar mais aqui Olha galera Loja da C&A aí Só roupas bonitas Viu Roupas modernas Aqui as roupas são de qualidade Viu Na C&A Só roupas bonitas Tá Nós temos uma loja ali King Ali Mais a saída lá Beleza Nós vamos por aqui galera Vamos mostrar aqui Essa passagem aqui Que é grande Viu Muito grande Muitas lojas bonitas Farmácia Olha lá embaixo Olha Coisa linda Olha aí galera Olha a área Para criança Diversão Para criança Tá vendo Tem os ursos Olha as crianças Se divertindo bastante Beleza Bonito Monte Carlo E o com E o com lá São lojas Acho que Roupas japonesas Coreanas Acho que é mais ou menos isso Tá Parque shopping Parque shopping Lojas de liquidação Tá Beleza Ainda mais uma volta Aqui gente Olha aí galera Olha As crianças Brincando na área Para criança Na área de diversão Para criança É chamado Snoopy Turma do Snoopy Turma do Snoopy Galera Beleza Galera Continuando aqui Tem várias lojas Tem a Fascar Tem a Monte Carlos Nós temos aqui Mister Office Inovat Nós temos As lojas Rines ali Tranquilo galera Então daí Beleza Galera Voltando aqui Ao parque shopping Lojas Rines Aproveitei Fui aqui na Oi Resolvi um problema Aqui na Oi Beleza Lojas Oi Aquele rapaz ali Gente boa Então Tá aí Vamos continuar Aqui Lojas Rines Saldo Saldão Vamos voltar Nós temos aqui A loja Vivo Todas as lojas Tem aqui dentro McDonald's Anacapri MC Café Muita coisa Aqui Viu gente Muito lugar Bom Muita coisa Boa Aqui Parque shopping Plano Pilo Acesso daqui A estação Shopping Olha aí gente Olha A área de diversão Das crianças Olha Muito bacana Olha aí Coisa linda Aqui Coisa de primeira Lindona Bacana Olha as motos Aí gente Coloridas Tá vendo Olha aí É show de bola Viu Olha o parque Aqui Nota 10 Olha a garela Você traz a criançada Pra brincar aqui É a tarde toda Se divertindo Show de bola Tá viu Olha aí Olha como é bacana Videogames Né Jogos Que tem também Videogames Aqui Beleza É coisa bacana Aqui Viu O local é bonito Você vem aqui Pra Brasília Não deixa de vir No parque shopping Pra se divertir Nessa área Viu Muita coisa Bonita Viu Muita coisa Bonita Mesmo Aqui Pra criança Tudo colorido Bem animado Certo Que você Cata os ursos Se você quiser Nessas maquininhas Show de bola Viu Parque shopping Brasília Coisa de primeira Coisa bacana Tá Aí galera Voltando aqui Mostrar aqui A área de cinema Tá Área de cinema Ali Kinoplex Beleza Aqui nós temos O girafa Você lancha aí Beleza Ó Esses bonequinhos Aqui galera Traz a criançada Aqui A criançada Se diverte Ó Olha aqui Área de cinema Ó Os filmes aí Em bilheteria Tá Tá em bilheteria Chernobyl Filme Tá Crocodilo O nosso Da espera Né Breve Não tá passando ainda Não Aquele Aquele está Aquele Chernobyl Filme Tá Poderosos Afonso 2 Pra criança Nós temos aqui O Viúva Negra Esse filme Aqui também Não sei se esse filme Tá aparecendo Que é brasileiro Né Wagner Moura É dirigido por Wagner Moura Né É brasileiro Esse filme Mari Marighella Marighella Não sei se eu pronunciei Correto Né Mas acho que é isso aí Esquisito Esse filme Bodizile King Kong Tá Nós temos aqui O O Crudes Grudes 2 Né Uma nova era Tá Aí temos aqui Um lugar silencioso Parte 2 Velozes e Furiosos Galera Velozes e Furiosos 9 Também cartaz Beleza Tá aí Censura 14 anos Tá Então certo Aqui nós temos A loja Ramp Vamos mostrar mais aqui Galera Tem uma parque Parque clube Né Pô Muito bacana É um local Pra criança brincar Você deixa a criança A criança brinca aí Ó Tá Aí ó Tem um Uma mini vanzinha Uma mini Fugãozinho Ó Uma mini combi Né Lugar pra criança brincar Tá Ó Aqui Tá aqui Dezessete minutos Nós temos Chiquinho Aqui Sorvete Chiquinho Também Né Vamos continuar Aqui Galera Continuar Nós temos Loja Clara Ali Já mostramos A loja Oi A loja Vivo Agora a loja Clara Ali também Tá Que celular Quiser comprar Bolsas Também tem Por aqui Tem essa área De artesanato Gente Legal Né Área De artesanato Aqui Nem sabe Que isso aqui Cara Isso aqui é indiano Né Poxa Que legal Os produtos indianos Todinho Tudo lindo Viu Aí Ó Poxa Vários produtos indianos Coisa linda Viu A exposição Tá Ah Feira dos países Galera Feira dos países Legal Viu A banquinha aqui Tem brincos Colás Pulseiras Certo Olha Tem aqueles Adornozinhos de enfeite Né Pra parede Bonito Viu Olha aquele Dragão Gente Como é bonito Lindão Né Caramba Aqui é da Indonésia Galera Poxa vida Eu não sabia Que isso aqui Estava Com essa feira Aqui não Ficou surpresa Pra mim Feira dos países Japão Galera Olha Japão Vou trazer minhas meninas Aqui Japão Não sei até que dia vai Não sei até que dia vai Essa feira Vou cantar eles aqui Tudo lindo Coisa linda Tá vendo Então tá aí Galera Parque Shopping De Brasília Pode vir aí Aqui É a banquinha Da Índia Da Índia Tá aí Parque Shopping Tudo lindão 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 Senhorinha Que apareceu Vou passar por aqui Tá Vou mostrar o restante Aqui Ah menina Aqui tem maravilhas Olha essa estátua Aqui Olha esse dragão Galera Coisa linda Olha o dragão Aqui galera Poxa vida Muito bonito Olha o outro dragão Uns panos em linho Aqui Tailândia Vou mostrar aqui A Tailândia A Tailândia tem Muitas pedras Olha Muitas pedras Bonitas Olha Pedras preciosas Bonitas Tá vendo Tá Aqui ó Tailândia Certo Curseiras Vou mostrar Vou mostrar aqui Variedade de anéis Tá Brincos Olha Muito lindo Tá Brasil galera Não pode faltar O nosso país Aqui ó Coisas da terra Tapetes Tá Coisas bonitas Mesmo Senegal Senegal Olha esse vestido Como tá bonito O pessoal de Senegal Aqui ó Senegal Tá vendo Senhorzinho Explicando aí Tem brincos Tem Anéis Tá Colares Tudo lindo Tá Senegal Loginha da Senegal Aqui Olha as roupas Tudo bonita 39 Barata Viu Olha que roupa linda Barata Poxa vida Acabar de filmar Bem que eu vou comprar Umas aqui Deixa eu ver aqui Então Senegal Tá galera 39 reais Só Olha Olha que roupa linda Essa camisa 39 reais Barata Barata Galera Essa daqui São incensos Incensos Acho que são incensos Turquia Olha a banquinha da Turquia Aqui galera Turquia Vários paninhos De mesa Lindo Coisa bonita Viu Toalhas de mesa Turquia Turquia Mundo oriental Ali também Lá de lá Tem o mundo oriental Bacana Aqui ó Várias Várias bolsinhas Lindas Sandálias Femininas Tá Tudo com preço bom Viu Tudo com preço bom Coisa bonita mesmo Que chama atenção Olha A sandália dessa daqui Como é diferente Tá Aí ó Obrigado Beleza Oi Olha galera Olha as facas Que linda Muito linda Essas facas Olha Os canivetes Coisa linda Demais Aqui ó Olha os colares Aqui ó Essa feira Vai até quando? Até dia 31 Já tem 31 Sábado e domingo Eu vou trazer aqui Meu povo Minhas meninas Pra comprar umas coisinhas Aqui Tá Olha É muito linda Essa banquinha Tá bom Tem anéis Tem tudo Então ó O mundo oriental Olha o que tem aqui No mundo oriental Galera Olha Olha Muita coisa linda Muita coisa linda Muita coisa linda mesmo Olha o Buda aqui Aqui são os cavaleiros Orientais Beleza Acho que é do Japão Oriental do Japão Aqui ó Caneca de chá 49 reais Linda, linda, linda Linda Sabe Aí pra botar Como Assim Enfeitezinho Na estante Fica muito bonito Tá Olha os bonequinhos Aqui ó Orientais 15 reais Cada um Cara Barato Muito barato Galera Aqui é o Paquistão Tá A banquinha Da moça Que tem As sandálias Do Paquistão Olha essa bolsa Como tá bonito Pra você levar Pra praia Lindona Viu Primeira Tá O que que tá Essa bolsa Aqui senhora 100 reais Gente Vale a pena Viu Linda 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 Pra ir pra praia Mostrar mais Aqui Galera Olha Chapéu Tá Chapéu Anéis Isso aqui é da Colômbia Colômbia É a banquinha da Colômbia Tá Olha os chapéus Eles usam muito Esse tipo de chapéu Aí com esse Com esse brilho Lá na Colômbia As cantoras Olha as mochilas Beleza Tá aí ó Feira dos países Tá Olha aqui galera Essa banquinha aqui Depois eu mostro Ela Nós temos aqui ó Tá Olha esse vestido Como tá lindo Lindão Então Surpreendente Pequeno Mas bonito Em Índia Tá Índia Eu já mostrei aqui ó Vamos pra lá Olha que vestido bonito Aqui logo Aqui do lado Nós tem a Seatoy Seatoy Vou ver aqui Se eu mostrei Essa banca Oi galera Olha Os produtos orientais As coisas orientais Bonito mesmo né Aqui já passei aqui Vamos pra lá Aqui tem a Banquinha de doces né Prestígio Ninho Leite Ninho Banana Quebra-queixo Cocada em nozes Eu já falo logo Com os pingustos Eu tenho Geléia de caipirinha Geléia de caipirinha Cara Olha que coisa louca Bacana viu É verdinho De vinho De vinho Ixi Caramba Os pingustos aqui Meus amigos aí Pode vir aqui cara Que vocês vão se dar bem Pode vir aqui na banca Vai ficar Até que dia que vai ficar aqui? A gente fica até o dia 30 Até o dia 30 E eu vim aqui com minha família também Vim visitar e comprar as coisinhas aí Valeu? Obrigado Galera Vamos mostrar aqui mais Aqui eu já mostrei Essa banquinha né Várias coisas lindas aqui Turquia Brasil Vamos botar mais no Brasil Aqui Brasil nós temos umas pingas Aqui ó Olha Brasil Nós temos aqui ó O doce Doce de goiaba Aqui ó Essa cachaça do Vale da Canastra Gente Olha que coisa bacana Poxa Minas Gerais Minas Gerais Tá Vamos mostrar mais aqui Olha ó Muita coisa linda Muita cachaça bacana Pessoal provando aí a cachaça Olha que blusa linda Essa banquinha dá Tantos anéis bonitos Viu aí Pra mulher Mulher fica maravilhosa Viu com o dedo todo Enfeitado com esses anéis aqui Com as pedras lindas Preciosas Semi joias Viu Semi joias Ela me ajudou ali Viu Olha esse quadro Como tá lindo Pedras naturais Pedras naturais Viu Lindão esse quadro Da Santa Ceia Viu Ó Semi joias Viu Coisa Coisa de luxo Viu Olha essa Como é linda Verdinha São todas Todas lindas Viu Ela tá Pelo gosto Aí galera Dubai Dubai galera Viu Dubai 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 Olha Olha esse esquadro aqui Galera Do Brasil Tá Esse esquadro aqui Lindo A Santa Ceia Olha aqui Esse esquadro aqui É feito de pedras De pedras Olha Lindão Natureza Né Esse bonequinho aqui A Santa Ceia ali também Tá Então tá aí Aqui da Índia Essa coisa bonita Galera Grécia A Grécia Olha aqui a Grécia Olha Tanta coisa bonita aqui Essas lâmpadas aqui Ó Tem incensos Tá Muita coisa linda Linda mesmo Vou mostrar mais aqui Grécia Linda Lindão Tá Olha aqui Cara Olha que lindo Aqui Pra enfeitar a estante Tá São aqueles deuses Né Do Egito Ó Os deuses Do Egito Bonito Né Deve ser Deve ser Deve estar num preçozinho bom Tá Aqui ó Olha essa Maravilha Lindão 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 Só coisa bonita aqui Tá vendo Olha aqui ó Mais Anéis Beleza Anéis aqui lindo Tá Tem aliança Aqui Tem aliança Aliançazinha Bonita Aí galera Aqui é da Grécia Tá Grécia Vou mostrar mais aqui Brasil gente Ó Brasil Tá vendo Que roupa Roupas Pra não dizer que tem A barraca No Brasil Tem aqui ó De roupas Roupas de frio Tá Jaquetas Que é maravilha Pode vir Todas em couro Viu que a senhorinha aqui falou Todas em couro É coisa de primeira Coisa boa Tá Pode vir aqui ó No parque shopping Viu Feira dos países E vem comprar aqui Uma jaqueta aí Pra esse friozão Ó Aqui manda ver Viu Aqui ó Femininas Ó coloridas Tá Muito bonita Todas em couro Tá Coisa de primeira Aí Turquia Que eu já mostrei Galera Vamos acabar Esse vídeo aqui Que eu vou dar mais uma olhadinha Tá Porque as coisas aqui São bacanas mesmo Tá Então tá aí Feira Feira dos países Mostrar mais uma vez Aqui dentro Terminar aqui Com esse dragão Né Esse dragão aqui Maravilhoso Ó Aí galera O dragãozão Tá Oriental Um abraço